Fala galera, eu sou o Sancho Arce e estou aqui no KickTack. Então, vou mostrar rapidão aqui como eu começo uma música em 10 minutos, é muito rápido. Então é o seguinte, eu tenho pré-programado aqui minhas músicas já com meus kicks, dependendo do que eu quero aqui, tem Tecno, TecHouse, vamos botar como Tecno, Melodic Tecno. Então vou pegar um kick aqui para a galera ver que o meu kick já tem um monte de layer. Tá pesado, tá pesado, tá pesado. Então é o seguinte, eu já vou aqui no 33 que a minha música já vem, dá um break aqui, já começa no 33 que é o primeiro drop. Então vamos lá, tem um kick aqui, então cada layer separadamente uma coisinha, certo? Então somando tudo dá esse bem gordão. Baixo, eu costumo usar vários, Silent, D.Va, vou pegar o Dune aqui, que é um que eu uso para fazer as linhas de baixo. que eu sei que tem uns presets já nele, que você pode pegar também que é bem legal. Tô chutando aqui, né? Tô chutando aqui, né? Tô chutando aqui, né? Bem pressenteiro, tô olhando. Vou duplicar aqui. Tão cozido, tô chutando. Tão Tão Deixar um pouquinho mais dançante. Deixar um pouquinho mais dança. Também deixo algumas coisas separadas de caixa, bateria separada por algumas músicas que eu já fiz, que eu demoro para montar, então já que é bem rápido, vou pegar umas coisas prontas aqui. Você pode ver uma caixa normal, usa uma distorção, um vallara para dar um reverb. Agora eu vou dar um groove, um groove simples só para complementar o baixo. Aqui é um negocinho para complementar o grave também, só para dar um groove junto. Aqui é a parte de groove também, quem faz música a gente está acostumado. Aqui é um hi-hat normal, outro hi-hat, outro hi-hat, um mais para o lado, outro para o outro. Aqui é um hi-hat, aqui é outro hi-hat somando tudo. Uma parte de synth, vamos pegar um que a galera usa aqui no silent, vamos supor. E aí 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 Dá uma cortada de tirar uma frequência grave. O que eu uso bastante para fazer arpeggio é... Se eu quero fazer arpeggio, eu vou usar isso aqui, só te ligar. Deixa aquela nota, só te ligar. E aí 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 aí eu dou uma distorção e tal, já fica quase um baixo junto, então cada música tem um jeito de fazer né, então eu deixo as minhas pré-programadas que eu demorei tempo pra desenvolver meu kick, meu baixo, minha percussão, meu negócio, eu deixo ali, então quando eu começo a música eu já tenho tudo salvo e aí vou modificando conforme a nota da música. Deu três minutos aí, mas tudo bom, minha explicação valeu, já tava parado ali mas é isso aí galera, valeu, cara, obrigado por ter vindo aqui todo mundo e acho que é isso aí, tem que aumentar pra 20 minutos aí pra terminar a música E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti